E você certamente está lembrado das cenas de violência registradas na última terça-feira, dia 30, aqui no estádio Rei Pelé. Elas aconteceram fora do campo, entre a torcida organizada do Náutico e a Polícia Militar de Alagoas. E por conta desse episódio, a Federação Alagoana de Futebol vetou o acesso de torcidas organizadas ao estádio. As torcidas dos times de Pernambuco foram proibidas de acompanhar partidas no trapixão. E esse veto começou a valer na partida entre CRB e Esporte, que foi disputada no último sábado. E o Neto Mota acompanhou toda a movimentação no Rei Pelé. E a gente confere agora. Na chegada à área interna do Rei Pelé, os torcedores do Esporte encontraram arquibancadas do CRB, que contavam com as faixas das torcidas organizadas do Galo e com torcedores regatianos vestidos com as camisas das organizações. Do lado do público que veio de Recife, esse cenário era totalmente proibido. O Juan disse que a torcida organizada que ele faz parte ainda tentou negociar a liberação da entrada com a camisa, mas não deu certo. Então, a gente enviou a solicitação para a polícia daqui, eles não permitiram a vinda da gente, mas a gente está aqui pelo Esporte. O Esporte promove a gente, tá entendendo? Então a gente está aí fazendo essa festa bonita e o Esporte vai ganhar com certeza. Vocês chegaram a enviar ofício para a FAF e para a PM? E eles demoraram a responder e quando responderam, foram uma resposta negativa proibindo a vinda da gente, né? Infelizmente. O Roberto disse que veio de ônibus com outros 50 integrantes da torcida organizada Esporte Shopping de Pernambuco. Para entrar no estádio, todos tiveram que trocar a camisa da organizada pelo Manto do Leão. A gente quando recebeu a notícia, ela só de verbal, né? Não teve nada escrito, documento. Então, juntamente com o nosso ex-presidente Renan, entrou em contato com o batalhão aqui para poder a gente acionar a polícia daqui para poder fazer a nossa escota da nossa caravana. Todos com camisa do Esporte, sem nossos adereços tradicionais, que é o cinza, chumbo. E tudo certo, recebemos a polícia daqui de Alagoas. Ela foi totalmente cordial com a gente, tratou tranquilo, né? A gente já estava previsto isso, devido ao caso da torcida do Náutico, né? Que teve aqui a confusão. Mas, graças a Deus, a gente fez tudo correto, entrou em contato com a capitã daqui e deu tudo certo. E foi assim que o jogo aconteceu, depois que a polícia militar, a Federação Alagoana de Futebol e o Ministério Público decidiram pela proibição do acesso dos torcedores, que vinham de Recife com camisas de torcidas organizadas. Sinalização por faixas de um lado e torcida mais discreta do outro. E sobre essa proibição, eu acho uma coisa errada, porque proíbe o material, não proíbe os torcedores. Porque, pra mim, na minha visão, quem briga não é o material, e sim os torcedores. Então, se proibiram a torcida organizada deles, automaticamente eles vêm, porque eles podem vir com a camisa do Esporte, que podem vir com a camisa normal, qualquer camisa eles podem vir. Então, provavelmente, tenho certeza que com o Machado, deve rolar alguma briga, alguma coisa, porque quem tá ali é os mesmos torcedores organizados que podiam vir com o material. E aí, só vieram tudo com a camisa do Esporte normal, só que é os mesmos torcedores que podiam vir com a camisa organizada. No meio delas, a FAF monitorava cada movimento eufórico. No final do jogo, eu vou pedir que a polícia nos informe como foi que aconteceu, na verdade, tudo, né? A gente tem o entorno do estádio também, que às vezes acontecem alguns problemas, e aí eu não posso te dizer precisamente agora se aconteceu alguma coisa. Aparentemente, porque a gente tem visto aqui dentro do estádio, tudo dentro da maior tranquilidade, e é assim que a gente espera que decorra até o final. No final da partida, não houve o registro de confusões, e os ônibus com os torcedores do Esporte saíram escoltados pela PM de Alagoas. Pelo menos cinco pontos que ficam nos arredores do estádio Repelé foram mapeados pela Polícia Militar de Alagoas, que no final do jogo disse que deu tudo certo com a logística montada para o esquema de segurança da partida. A gente acredita que a torcida manteve um comportamento adequado no estádio. Os pormenores, a polícia conseguiu rapidamente, de forma preventiva, evitar que problemas se alastrassem e acabassem perturbando a partida. A Polícia Militar se preocupa com a segurança de todos dentro e fora do estádio. Então, o comando da corporação, do policiamento da capital, mais especificamente, procurou ter esse cuidado de alocar o pessoal rapidamente das unidades para a gente poder fazer esse planejamento, surtir efeito esperado na segurança pública, garantir a segurança do público dentro e fora do estádio. Pois é, ainda bem que nenhum problema foi registrado, né, segundo a polícia. Mas já já a gente traz outras histórias do que acontece no entorno do estádio. O presidente da federação falou, dentro foi tudo tranquilo, de boa, mas e o entorno, né? A chegada ao estádio é um problema sério. A saída do estádio é outro problema muito sério, muito grave, né? E essas organizadas assim, que saem de um estado para outro, eu estava comentando aqui no estúdio, é muita coragem, né? Porque depois de tudo que aconteceu, aí você volta para Alagoas, ou depois de tudo que aconteceu, você sai daqui, vai para outro estado, é maravilhoso, o futebol é um cano de escape, você trabalha a semana toda, você quer ir lá levar seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo, namorado, mas é um risco absurdo que a gente corre a cada jogo, a cada partida do futebol, infelizmente. Mas a polícia está fazendo o seu trabalho e a gente acompanhando isso aí para trazer à tona se algum problema vier a acontecer.